Salve! Salve, rapaziada! Beleza? Aqui estou trazendo mais um vídeo de unboxing aqui para vocês e o canal. E o vídeo de hoje será um vídeo unboxing de um óculos com lentes transparentes e com tecnologia fotocromática. Enfim, galera, sem mais delongas, vamos partir aqui para o unboxing. Eu importei este óculos lá do AliExpress, tá? Esse óculos também, galera, conta com a tecnologia de filtrar a luz azul, né? Isso aí é bom para quem fica muito tempo de frente de tela de computador. É porque a luz azul é prejudicial à vista, porque cansa bastante. Confesso que o que mais me motivou a comprar esse óculos foi a tecnologia fotocromática, tá? Espero que realmente funcione. Eu importei lá do AliExpress, paguei R$ 50,00 já com frete incluso, tá, galera? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Adianto também que não tenho nenhuma parceria com essa loja, tá? Eu sou apenas um consumidor, assim como creio ser a grande maioria de vocês que estão aqui assistindo a esse vídeo. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Não sei se a câmera tá focando bem, deixa eu observar aqui. Deixa eu tentar aqui focar. Agora sim, né? Porque essa câmera lá não tem foco automático, então eu tenho que estar fazendo isso manualmente. Às vezes eu esqueço e acaba passando despercebido, né? Enfim. Vejam aí o óculos um pouco mais de perto, né? O design. Eu gostei bastante. Para quem não sabe, a tecnologia de fotocromática em lentes. É que quando ela recebe alguma fonte de luz, ela começa a escurecer, tá? Obviamente que não escurece tanto quanto uma lente de óculos de sol, mas é razoável, né? Aceitável. Eu gostei. E aí E aí Enfim galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Deixem os comentários de vocês aqui na parte designada aos comentários. Diga aí de qual estado, cidade vocês estão comentando. Deixem também o like de vocês. E se vocês também não foram inscritos no canal, por favor inscrevam-se. Peguem aí o celular de toda a sua família, do seu vizinho, sei lá galera. Inscrevam-se aí no canal porque o progresso do canal em inscritos, em inscrições, em like, me incentiva a produzir e trazer cada vez mais conteúdos aqui para vocês e o canal. Enfim galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês realmente tenham gostado. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí